Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, venho aqui nesse vídeo falar mais uma relação de candidatos encaminhados. Esses candidatos estão sendo encaminhados direto para entrevista com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Os encaminhamentos serão enviados entre hoje, dia 29 de julho, a partir das 17 horas, podendo chegar até o dia 1º de agosto, próxima segunda-feira, também a partir das 17 horas. Tá legal? Olá pessoal, lá no encaminhamento, será enviado por e-mail, tem todas as informações de como será a sua entrevista. Verifique sempre na caixa de entrada ou na caixa de spam. Em caso de dúvidas, manda sua dúvida ou sua pergunta lá para o Messenger, em nossa página no Facebook. Então vamos lá, pessoal. Emanuel Miranda Diniz, Erenildo Francisco Alves, Anderson dos Santos Quintino, Mateus Emanuel Neves Santos, Ítalo da Silva Nunes Lima, Rafael Vieira de Jesus, Jéssica de Souza Travassos, Demétrios Roberto Ferreira de Freitas, Marcelo Mendes da Silva, Liane Aparecida Rosa Pacheco, Valquíria Pereira de Amorim, Luiz Flávio Conrado de Abreu, David dos Santos Lira, Júlio César Araújo do Nascimento, Arnaldo Francisco Alves, Fabiana Souza Olegário, Carlos Eduardo dos Santos Vieira, Edinaldo Pereira Barbosa, Everton de Araújo Ferreira, Ubirajara Diogo de Siqueira, Antônio Fonseca Mota Júnior, Rondinelli Silva de Matos Garcia, Gênesis Monteiro Moreira, Elisângela Maria Cardoso da Silva, Anderson Barbosa Ribeiro, Marcos Antônio Geordi de Mesquita, Tatiane Barbosa dos Santos, Nixon Vieira do Nascimento, Adielson de Souza Costa, Estelina Soares de Araújo, Johan de Jesus Batz Medi, Johan de Jesus Batz Medi, Wagner Monteiro Honorato, Roberto Barbosa dos Santos, Geisa Macedo Bernardi, então essa é mais uma relação de candidatos encaminhados, pessoal, ok? Então até a próxima e que Deus o abençoe.